Não espero mais você É porque você bem sabe Que em você desculpa muita coisa a mais O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você Invariavelmente Sem ter o menor motivo Ou o tom de voz altivo Você quando fala mente Mesmo involuntariamente Faço cara de contente Pois sua melhor mentira É dizer a gente que você não mente O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você Eu gosto imensamente de você O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você O que sei somente é que você é um ente Que mente inconscientemente Que mente inconscientemente Mas finalmente, não sei porquê Eu gosto imensamente de você O que sei somente é que você é um ente O queerson os inimigos Que é o seu ente E o seu ente Eu gosto imensamente de você Obrigado